Mais um vídeo para o Face da Rádio PF, dessa vez em Graceland. Aqui seria mais uma mansão comum nos Estados Unidos se Elvis Presley não tivesse morado durante 20 anos. Hoje ela é uma espécie de museu e um lugar para celebrar a vida de Elvis. Se inscreva no canal. E aí